Nossa, nossa Simbora meu povo, todo mundo pra corografia do país Se eu te pego, cangaia de gelo Sábado no forró A cangaia começou a tocar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Cangai é de gelo Simbora, essa é nova Ai, se eu te pego Sábado no forró A cangaia começou a tocar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, delícia Ai, se eu te pego Ai, é de gelo Ai, eu te pego